Boa tarde, boa tarde senhoras e senhores! Play no Viajando com Vê de Volta 2024, Estrada Real! E esse é o vídeo de hoje, segue a gente aí, Tratoméque Papo Vasconcelos Se inscreva no nosso canal do Youtube para você receber as notificações dos vídeos E nos acompanhe no Instagram para você ver as atividades diárias Pessoal, estamos aqui já em Santana dos Montes, no hotel E aqui ó, os tratores que vão para o Viajando com Vê de Volta Olha só que top! Tem até dedicado às mulheres! Olha aí, ó, tem um trator vindo ali, os nossos também estão aqui Vocês vão ver um por um, vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês também ali em cima, toda a equipe de reportagem ali de Marte É nóis! Ó o Gustavinho Bruto, a turma ali ó, resolveu um BO gigante hoje dentro de cara Eu nunca vou guardar o nome daquela cidade gente, como é que chama? Carandaí? Olha lá ó, olha lá ó Não, pera aí, nossa senhora Olha lá Vem cá pra ver O Fernando Dianos está dando uma volta ali no 880 De quem que será? De quem que será esse 880? Vem cá pra ver, aí ó Ó, ó a crianção do pai aí ó Os gols tudo parados só eles andando Aí Brinca pra ver Ó, aqui ó, vou mostrar para vocês ó Pessoal, vamos percorrer quase 200km Ó, o pessoal da manutenção aí, tá com pneu de step Tá levando até pneu de step, brinca pra ver, você tá doido Pessoal da concessionária Piana, que é a rede de concessionária dessa região Aqui nós temos um A990 Ó, o A990 é um caratorzinho difícil de ver, hein 99 cavalos, o A950 é um pouquinho bombado, né Pro 99 cavalos, rodada 34, mais completo contra pesos, olha aí Certo, cabinadinho Né, ali nós temos um A94S Cabinado, olha aí Tratorzinho também Topinho essa A94 Aqui também nós temos um A750 Certo, ali nós temos a PET A senhora Trator Mac Ó, um A750 Aqui nós temos um outro A750 Certo Tratorzinho, né Mais famoso Aqui nós temos um A800R Olha que chique Cabinado também Aqui nós temos um A850R Cabinado também Com conjunto de lambda Baldam Olha que top Tem bomba independente, hein Não, esse ator não tem bomba independente Não tem jeito de pôr, né Acho que tem que trocar o queixo aqui Aqui nós temos um A950 Né O famosinho da Valtra Aqui nós temos o nosso Valmet 880 Ó, olha aí Olha o Pedrão ali Olha aí, que top Valmet 880 Que ele é de um dos participantes aqui, hein Vocês vão ver qual que é já já Aqui nós temos o Trator do João Mesquita Caféicultor Bubble Bee Dele É um A73F Froteirinho Olha, bonitinho Aqui nós temos um outro A73F Rosa Zerinho Trator que Cor de rosa Em homenagem às mulheres, né Tá bonitinho Tá bonitinho Vou dar uma volta nele já já Ó Já já vou dar uma volta nele Deixa aqui comigo Vou subir lá pra mostrar pro povo lá de cima Aqui nós temos um A800R Ó Tá com retrovisor Os farolzinhos ciliares lá em cima Para um choquinho aqui na frente Ó Ficou bom esse para o choquinho aqui Gostei, ó Ó Parafusão ali no meio É Bão e fácil de fazer, hein Gostei disso aqui Aqui nós temos um A950R Cabinado também Meu povo, olha aqui Ó Vou até mostrar isso aqui direito Ó Pra quem tem, ó Trator é muito, né Muito popular Serve nos BH também Vou fazer isso aqui no meu BH Não, BH já tem para-choque Ó Você só fazer um tubão aqui Coloca ele aqui Aí, ó Bom É lógico que não dá pra derrubar trem com ele, né Aí protege bem a frente do trator Né Aqui nós temos um A950R também Cabinadinho Aqui nós temos um 685R Traçadinho Você tá doido, ó Que top Esse aqui é relíquia, ó Difícil achar esse trator aqui, ó Ó 685R Traçadinho Não é toda hora não, hein Olha aí que bonitinho Olha só Olha aqui Com o trapézinho O BMW M729 Três cilindros Olha aqui Traçado Tchap Que louco Dois pezinhos em cada roda traseira Pneuzinho 14928 Comandinho traseiro É Aqui nós temos Um 74S Com Reversor eletro hidráulico Olha que bacana Viu? Aqui nós temos o Ranzão Do nosso amigo Alan Pasquini Ó Ranzão dele 2024 Zé nada Fez 9,5 de média, viu? Andando a 130, 140 9,5 de média Essa 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 24 Mesmo sendo 2,5 de média É o mesmo motor Da 3,5 de média Com a Arla Vamos dar uma volta lá em cima Pra vocês verem Como é que é lá de cima Até é lindo É muito top Tá a turma da Piana aí Dando os últimos ajustes Olha aí que bacana Aqui tá Eu, Gede Aí o Fernando Vianna E o Pedrão ali Vianinha Nossa senhora Vou lá em cima Ver como é que é a visão de lá Eu tô fazendo um vídeo aqui Pro nosso Pessoal do YouTube Ó Gede Macas aqui Ó Vianinha O Alan tá dando Pousado O Alan tá escandaloso Brinca, papo Ó Doisinha doido Vê esses Vê esses Vê ali Ah, dois Esse dopamine vai Doisinha right Caralho! Olha que coisa linda Olha que coisa linda Chique hein Tá doido Olha que coisa linda É valente É valente Cê tá doido Cês viram? Esse fruteiro pessoal É valente É muito bacana E tem adição muito reduzido Sabia né Todo fruteiro é reduzidinho Ele anda devagarzinho Acho que o máximo que eles vão dar é uns 20km por hora Olha que lindo aqui Olha aqui Esse hotel é muito bacana Olha só que toque Olha aí Que é a Santana dos Montes Olha que bacana Isso aqui é um sonho hein É um sonho poder viver essa experiência Já é o terceiro que a gente faz Terceiro que a gente volta no Brasil Primeiro fomos pra Aparecida O segundo fomos para Nossa Senhora de Calhavadio No Rio Grande do Sul E o terceiro E o terceiro agora Vamos pra Viemos para Estrada Real Saímos aqui de Santana dos Montes Até Ouro Preto e Mariana E por terra Olha que top isso É lindo hein Olha lá Vou mostrar pra vocês aqui Lá nós temos 1180 128 nosso 880 Olha que lindo isso Chique hein E aí nós vamos percorrer E vocês vão ver Vocês fiquem ligados Que eles vão ver Os caminhos que iremos percorrer Né Vamos passar por vilareio Só de estrada de terra Não Não é só estrada de terra É muito estrada de terra Mas também tem As estradas Bicinais De asfalto Que iremos percorrer Olha por ali Já tem Pozinhas aí Por ali Olha que bacana isso Muito lindo Muito lindo mesmo Olha aí A turma do marketing Ó Se acompanhando Lá nós temos O 685 Ó Ó E aí Tá Nóis Ó Ó a Cresce aí Ó E 685 Ó Cresce bruto É valente É um pouco Nó escapamento Tão lindo Eu acho que esse Escapamento Não quer não escapar Né É isso aí Ó Não sei se fiquem ligados Tá Vou fazer Cada dia Essa aqui é a nossa largada Vocês estão pensando aqui Os tratores que vamos Ó Ó Ó Ó o João aí Ó O novo tratador aqui João Bruto É nóis Aí ó Tomei Olha aqui Bacana Olha aqui Tinha Tomei Ó Tá bom Verão 138 Nós Previsamos Colocamos os frentes Trouxemos a caixa Ó Trouxe a caixa Ele com a caixa Ok Os 80 também veio Peraí Que toque Nós colocamos o Starlink Lá na Nossa amiga Arthur Da Connect Tech Só procurar no Instagram A gente Connect Tech Arthur É isso aí É isso aí Fiquem ligados Aqui nas nossas redes sociais E acompanhem Que vocês vão ver A nossa viagem Mentrator Pela Estrada Real Você que é da Estrada Real Vou colocar esse vídeo hoje Você da Estrada Real Não se acompanhe Pra você Ver por onde vamos passar E as aventuras deste caminho Tão belo Brinca pra ver Ok ok meu povo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bora Eu to pronto Meu nome é pronto Meu sobrenome é agora Um abraço meu povo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo